E aí galera, como é que vocês estão? Tudo firme e forte? Bom, vocês estão pensando que vocês adivinharam o que eu vou mostrar agora. Erraram, vocês acharam que eu ia mostrar este RPG aqui, mas não é nesse vídeo especialmente, ok? Esse vídeo é um pedido absurdo que eu escutei muito, 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 tanto de quem compra, de quem tem, de quem já teve a PT99, que é esta pequena aqui. Já tem vídeo dela, já tem até como desmontar o ferrolho e fazer a limpeza e a manutenção simples, mas o pessoal queria um negócio mais elaborado. Então, o que eu fiz? Fiz dois vídeos, na verdade eu fiz um vídeo só, mas foi muito, muito grande, então não vai dar para colocar no YouTube tudo de uma vez. Então eu gravei tudo de uma vez, então já está pronto o vídeo, então vocês podem ficar tranquilos, vão ficar esperando uma semana para sair o outro, porque daria até um funiquito, né? Ensinado a desmontar essa pistola aqui inteirinha e aí acabar o vídeo e não ter como montar depois. Mas é isso aí, eu fiz exatamente assim, fiz um vídeo desmontando essa pistola, que é esse aqui que vocês estão vendo agora, tá? Vou dar um intervalo entre o desmontando e o montando com este RPG que está aqui embaixo, que é muito pesado, então é complicado de mostrar ele para vocês. Mas é esse aqui, ele é muito pesado porque esse aqui é funcional, é de Airsoft, vai uma granada daquelas de Airsoft a gás, aquela que eu mostrei do M4, né? Que tem o lança-granada embaixo. O pessoal lá da Traivendas e um parceiro deles desenvolveram esse lança-granada, eu vou mostrar para vocês, é exclusivo, só tem esse, tá? E vocês vão adorar. Então, assiste o vídeo de como desmontar a PT-99 completinha, de parafuso a parafuso, de molinha a molinha, de hop-up até o nose, tá? E em seguida, já vou postar o outro vídeo desse lança-granada aqui e em seguida como monta de volta a PT-99, ok? E aí é só o tempo de eu fazer a edição dos filmes, tá? Esse aqui já está pronto, então já vou colocar aqui para vocês. E em questão de, acho que umas 20 horas, vão estar os três vídeos para vocês, beleza? Então, bom vídeo aí para vocês! Bom, galera, nós vamos desmontar então a PT-99, que é essa aqui, não cabinei na tela porque eu fechei bem aqui a mesinha. Vou até abrir ela aqui na frente de vocês, ó. Vamos desmontar e vamos dar uma novinha para vocês verem como é que é o esquema. Primeira coisa que a gente faz é tirar o magasene. Vamos tirar o ferrolho, vocês já viram no outro vídeo como é que tira. É só rodar esta pecinha para baixo, apertando este botãozinho aqui. Ao mesmo tempo, roda isso aqui para baixo, beleza? Temos o frame na mão. Vamos soltar primeiro esses dois parafusos. Um, dois. Vai sair esta pecinha. Outro lado também tem dois parafusos iguais. Um. Ao retirar esses dois parafusos, dá uma olhadinha aqui na trava, se ela está travada. Então faz assim, puxa o ferrolho para trás e trava ela para cima, que fica mais fácil de tirar esta tampinha. Aqui o detalhe. Essa pecinha, às vezes, ela solta, né? Então vocês já sabem onde ela vai agora, ela vai aqui colocar ou tirar ela, é necessário tirar esta trava. Para tirar esta trava, você tem que tirar este parafusinho aqui. Com uma chave Allen, vocês conseguem tirar. Coloca ele aqui e retiramos. Não precisa tirar ele inteiro. Se você subir ele um pouquinho, já é o suficiente para esta trava sair. Só que, preste muita atenção que esta trava tem uma bolinha e uma molinha aqui que faz o clique. Esse clique, esse barulhinho que vocês estão escutando, tem uma bolinha e uma molinha aqui. A hora que você puxar isso aqui, vai voar a bolinha e a molinha que estão aqui dentro. Então puxa com cuidado, deixando o dedo meio que aqui assim, onde está a bolinha. E aí ela não vai sair voando para lá, ela vai sair no meu dedo aqui, olha lá. Olha a bolinha aqui, trava e a molinha. Então essa trava vai vir para fora um pouquinho e esse pino vai encaixar nesta pecinha aqui. Está vendo? Olha lá, pecinha. Essa molinha aqui, para tirar é só puxar para baixo, está vendo? Aqui ela solta. Essa molinha aqui, mesma coisa também, olha, você solta ela daqui. Cuidado para não perdê-la. Essa aqui é a peça do gatilho, que puxa o gatilho e faz todo o sistema funcionar. Agora a trava que você colocou para baixo, você volta ela para o lugar, certo? E aperta o botãozinho aqui atrás, você vai ver como é fácil de soltar ela. Quando você aperta o botãozinho, você consegue puxar ela para fora, girar e tirar. Então já vai tirando, puxa ele, ok? Essa peça aqui. E tem uma mola junto que vai do lado. Agora vamos tirar os pinos. Eles são bem sensíveis, tá? Ok, bateu os pininhos, eles vão sair aqui do outro lado. Você vai notar que eles estão meio duros de puxar com a mão. Mas se você apertar aqui embaixo, que é onde tem uma mola aqui dentro, com o dedo aqui, aperta, que ele fica fácil de puxar para fora. Beleza? Quando você puxar esse último pino, você vai notar que isso aqui vai querer sair para fora com tudo. Então é bom deixar o dedão aqui, porque se isso aqui estiver aqui, quando você soltar, ele sai voando, beleza? Aqui dentro tem uma mola, certo? Então tem a mola, essa mola é super forte, que é a mola do cão, tá? E aqui tem essa pecinha que encaixa neste sentido aqui. Jóia? O último pino é só puxar que ele sai super fácil. Isso aqui já está solto, gente. Se você puxar isso aqui, ele está soltinho. Para tirar, cuidado, porque o gatilho vai prender, então puxa aqui em cima primeiro. Jóia? E tira na curva do gatilho. No frame sobrou apenas o release do magazine, que é só você puxar ele para fora, no sentido oposto de apertar a mola. Aqui você aperta ele para soltar o magazine, agora você puxa ele para fora, ok? E lá dentro do cabo você vai conseguir ver que ele tem que dar um cliquezinho para cima, como se fosse, ó, não sei se dá para ver aí. Tomara que dê. Está vendo que ele vem para cima assim, ó. Ele está assim, você puxa ele para cá, faz isso. Aí você precisa tirar ele, ok? Cuidado para não perder a mola, porque também tem uma molinha aqui. Jóia? Olha lá. Olha aí. Então guarda também. Agora sim, você tem só o frame na sua mão. Se você quiser pintar, fazer alguma coisa, esse é a maneira de desmontar totalmente a sua PT-99 até o frame. Ok? Ok? Agora nós temos essa pecinha que é o coração da sua PT-99. Tem dois parafusinhos aqui, ó. Um e dois que você precisa retirar. Ao retirar os dois parafusinhos, cuidado que isso aqui vai querer dar um pulinho para fora. Então tem uma molinha aqui que vai querer pular, tá? Está vendo essa molinha aqui, ó? Toma cuidado com ela e puxa com o dedo aqui. Põe o dedo aqui para a molinha não sair pulando. Se ela já não pulou. Não, não pulou. E puxa isso aqui para cima. Beleza? Dá até medo, né? Parece que nunca mais a gente vai montar de novo. A molinha já vai cair aqui, ó. Tem a molinha. Beleza? Vai ficar essa parte aqui na sua mão, que não tem mais nada aqui também. Jóia, nenhuma pecinha. E vai sobrar isso aqui. Jóia? Essa pecinha aqui. Uma molinha e um pauzinho aqui. Isso aqui é uma molinha. Essa pecinha aqui que parece um Tzinho. O acionador do magazine, que é isso aqui que bate no magazine, naquela válvula, para poder liberar o gás e disparar a bolinha. O cão. Que está sempre junto com essa pecinha aqui. Beleza? Isso aqui não dá para tirar. Na verdade dá, mas é um pino de pressão que tem aqui, ó. Não há necessidade nenhuma de tirar, né? Aqui vai um pino de pressão que eu não vou tirar porque é a coisa mais difícil do mundo colocar de novo. Depois vai precisar comprar um outro pino. Isso aqui nunca quebra, então fica tranquilo. Ele é tortinho assim mesmo, tá? Vou tirar essa pecinha aqui que fica com uma molinha também para dar força para cá, ó. Essa peça fica com uma molinha, então cuidado quando você puxar ela para não sair voando a molinha que fica aqui embaixo. E ainda tem esse pininho aqui, ó. Última coisa, o gatilho. O gatilho tem uma mola forte, tá? Então eu tiro a mola primeiro, o pino do gatilho e o gatilho. Sobrou mais um framezinho, sem nada dentro e nós temos... Bom galera, já organizamos ela todinha desmontada na toalha e agora vamos desmontar a toalha. Desmontar o ferrulho. É muito fácil, né? Eu acho que no outro vídeo já tem o ferrulho desmontado quase completo, que é o para limpeza. Então é só puxar aqui para frente. Ok, até aqui vocês sabem desmontar, então vamos desmontar primeiro o hop-up. O hop-up tem um pininho aqui que a gente tem que apertar. Então ele vai sair para a esquerda apontando a arma para frente, ó. E ele sai muito facinho, não precisa nem bater nem nada. Tá vendo que ele tem uma ranchura aqui, ó. Não sei se dá para ver aí. Tá vendo? Então um lado dele é chanfradinho e o outro lado é liso. Esse pino aqui estava um pouquinho mais duro, mas também saiu para a esquerda da pistola, ok? Apontando a pistola para frente, ele sai para a esquerda. Ele não sai para o outro lado porque ele tem essas ranhuras aqui. Então cuidado para quando você for bater o pino, bater sempre do lado certo. Já se você bater do outro lado, você vai enfiar mais ele lá e não vai conseguir tirar. Nota que o pino de trás é mais curto que o pino da frente. Então fique esperto. Esse aqui é o da frente e esse é o de trás. Aí é só puxar isso aqui para trás. Na hora de puxar você vai ver que fica um pouquinho duro. E aí puxou aqui. Esse aqui é o cano principal. O cano dela é de 6mm. Este aqui é o hop-up. E aqui tem um parafusinho que nós vamos retirar agora. Quando tirar ela não vai sair voando, mas fica esperto. Porque nunca se sabe, né? Molas são imprevisíveis. Então eu coloco a chave aqui no meio e abro. Assim bem devagarzinho e depois eu apoio a mola com a chave. Está vendo? Para não ter perigo dela voar. E aí você puxa a mola para cima com os dois dedos aqui assim. Para você ver que são só três partes. Beleza? Uma é a bundinha da mola. E essa aqui é a parte que trava o parafuso aqui para poder ajustar o hop-up. Só tirar o parafusinho. Aí na hora de retirar esse anelzinho aqui. Puxa junto com a borracha, ok? Pega com os dois dedos aqui. Vai puxando bem devagarzinho. Dando poucas rodadinhas assim, ó. Porque essa borracha é sensível. Pode... Toma cuidado para não rasgar ela. Vai puxando, rodando um pouquinho. Ela fica encaixada num sulquinho aqui, ó. Está vendo esse sulquinho aqui, ó? Então vai puxando ela fazendo assim, ó. Aí sai. Se quiser tirar, é só puxar. Ele sai. E vai... Com igualzem a borracha. Não se sentar ou piro para lançar a borracha. precisa passar ou piro para clases. Devam fazer isso aqui. fatей com Jack. Aqui já está pronto para o período… Só para fazer isso aqui. Girando a chavinha, ele vai subir Subiu, você consegue puxar ele pra cima Vai sair primeiro esta capinha E um monte de molinha E em seguida o nose, você puxa ele aqui por trás Que ele sai mais fácil por trás Beleza? Então agora você tem apenas o frame na mão Não desmonta mais nada aqui nesse frame Só isso mesmo Se for pintar, fazer alguma coisa, esse aqui é o frame vazio Aqui tem o nose Essa aqui é a borrachinha do nose Isso aqui depois de uns 2, 3 anos gasta Aí você troca por um kit bem bacana Pra dar até mais pressão na pistola E aqui tem este pininho Que faz a mudança de direção do ar Pra poder fazer o blowback Beleza galera? Gostaram da PT99 completamente desmontada? Você viu? Dá até medo né? Parece que não vai dar pra montar mais Mas agora no próximo vídeo vocês já vão ver como é que monta E vamos ver que dá certo Porque eu já montei Então esse vídeo é futuro Ok? Já tá tudo feito E eu tô gravando depois Então tá tudo certo Podem ficar tranquilos Eu não morri durante a montagem Vocês vão conseguir montar E... É isso E domingo agora Já domingo agora mesmo Eu não sei como é que fica o tempo no YouTube depois Vou gravar um vídeo Já marquei com todo mundo Todo mundo que é do Airsoft Meus amigos Meus colegas Todo mundo vai estar lá esse domingo Pra gente fazer um vídeo maravilhoso Muito bacana pra vocês Sobre o Airsoft Como é que joga isso aí né? No campo mesmo Galera com os equipamentos E vocês vão acompanhar já Lá pro dia 18, 19 E o vídeo já vai estar No YouTube de novo Beleza? Tô cumprindo aí Que eu marquei com vocês Tá? Tá complicado A casa tá em reforma Se vocês verem a bagunça Que está aqui atrás de vocês Vocês não vão nem mostrar Que dá vergonha Mas é isso aí E... Bom vídeo aí pra vocês Porque não vai dar pra tirar Com isso aqui completamente desmontado Falou Bem, bem